Ginga de expressão Todas as mulheres são sempre mulheres da vida Todas as mulheres são simbólicos do mandatão Eu quero poder pra poder amar Como a trinquete que abre um lugar Pro teu estrelar Conferem aos ventos que buscam a paz com te dar Sem superstição, além da imaginação Quem dera ao mundo, zé da morte e ar Pro bem do futuro, mas careces ao mar De motivações Ginga e expressão Vem do coração É o mar de amor É o mar Ginga e expressão Vem do coração É o mar É o mar É o mar Navega eu Mulheres são todas femininas Navega eu Querendo a trinquetear Navega eu Mulheres são todas femininas Navega eu Querendo a trinquetear A mulher A mulher sofreu de seu mundo por ser exótica Vendo imagem de pubertade pro teu sentir Se a vida relata a paternação Por que não buscar o teu razão Andar Sem preocupação Resiste aos embates que ferem tua fera ferida Do sangue ao mel Teu lume nunca eclipsou Mulher é verdade e sempre será O nome expande num total lugar E estou aqui Por seu existir Ginga e expressão Vem do coração É o mar É o mar É o mar Ginga e expressão Vem do coração É o mar É o mar É o mar Navega eu Mulheres são todas femininas Navega eu Quero o freguentear Zingça a expressão Sinta a expressão Vem do coração É o mar Sinta a expressão É o mar Navega eu Querendo ofagner te ar Mulheres são todas peregrinas Lá pegar é o querido do aprendizinho